Na verdade esse é o segundo show com banda desde novembro de 2019 De lá pra cá a gente ficou muito, muito focado nesse disco E foi um disco que chegou a um ponto que eu acho que sinceramente a gente nunca Tocaria, sabe, pras pessoas Eu me lembro no estúdio um pensamento recorrente era Porque a gente se preocupa muito em como fazer as coisas ao vivo E das vezes o pensamento era O meu tempo que é, ninguém vai entender, sabe, o mundo vai acabar E não acabou O melhor do pior do que esteja, não acabou E não sei, fazia tempo que eu não ficava tão empurrado, tão nervoso e tão a flor da pele no show Como hoje Dividir essas músicas com os meus companheiros aqui significa muito Mas dividir com vocês significa ainda mais Obrigado por terem escutado os ingressos pra hoje E por terem vindo, sabe-se lá de onde, pra ver a gente fazer isso Vocês não tem ideia do que o que significa muito Aplausos Aplausos 살� Aplausos 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 Parecer esplendido em mim Eu aguento Não tem que doer mais do que já dói Por vontade que eu projetei Que não devia em você Hoje é bem tarde O que eu esperava em troca A gente consta crescer Sem coisa entender Eu fui até onde eu pude E uma coisa vou ler E outra coisa entender Eu cedi até onde eu pude A gente consta crescer Sem coisa entender Eu fui até onde eu pude A dessa altura De razão Não me traz amigo Algum E não me traz Convido Quanto Não vale Pode Eu cumprindo Ninguém vai te culpar Por desistir Vai se esplendido em mim Eu aguento Não tem que doer mais do que já dói Em troca A gente consta crescer Sem coisa entender Eu fui até onde eu pude Eu fui até onde eu pude E não me traz E não me traz conforto Era só ligar os pontos Era só Realizar o encontro Era só Readecuar os planos Era só Era só Realizar o mal Estar vencer Era só Realizar o encontro Era só Realizar o encontro Era só Realizar o mal Estar vencer A gente consta crescer Sem coisa entender Eu fui até onde eu pude Uma coisa comer Outra coisa entender Eu senti Até onde eu pude A gente consta crescer Sem coisa entender Eu fui até onde eu pude Um homem Nessa altura O que eu pude Não me traz Não me traz De ruim Não me traz Conforto Com Vai Não pode Eu aguento Não tenho Que tu és mais do que já doi